Coração vem, vem e soltão Cão, vem, vem, coração vem e 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 Sol, 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 sol. Alla, vai. O. Passa. E. Sol, 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 sol. Passa. Passa a mão. Passa a mão. E. 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 ... ... ... ... ... ... ... ... vai vai e 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